Então vamos concluir com o versículo 6, Salmo 23, verso 6, 6 diz assim Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, ou para um tempo que não tem fim. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor, por mais uma semana que se inicia Pai, claro que nós não temos nenhuma expectativa relacionada a este mundo, mas a nossa grande expectativa e esperança é ouvirmos a sua voz mais uma vez e te damos graças porque Tu és um Deus e Pai que fala e se revela. E o Senhor se manifestou de uma forma tão linda, tão clara, tão amorosa, tão graciosa e tão misericordiosa na pessoa de Cristo quando o verbo se fez carne e veio até nós. E Ele fez tudo por nós Pai. E agora o Senhor deseja trabalhar junto conosco na edificação da Tua casa que somos nós mesmos. Então Pai nos edifica, fala conosco, a Tua Palavra é penetrante, a Tua Palavra abala em nós aquilo que tem que ser abalado, toda a desconfiança, tudo aquilo que descaracteriza em nós uma realidade espiritual de Cristo, muito pelo contrário, o Teu Espírito deseja e quer formar Cristo em nós. Então Pai é que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de atuar, de operar, segundo a Tua Palavra, que ela seja verdadeiramente tal qual de fato ela é, penetrante, cortante. Então Pai nós estamos entregues em Tuas mãos, que o Teu maravilhoso Espírito fale conosco, individualmente, coletivamente, em nome do Senhor Jesus nós oramos, Amém. Bom, então hoje com a ajuda do Senhor vamos concluir o versículo 6 e também concluindo o Salmo 23, um Salmo que é muito importante para nós, nós vimos em todos os estudos que ele é bem diferente daquilo que nós estávamos então, de uma forma superficial aprendendo dele e aprendemos dele, mas nós vimos que há uma outra maneira também de ver esse Salmo e tem outras, futuramente nós vamos voltar nesse Salmo, ver coisas mais profundas, não que ficaram para trás, mas que o Senhor ainda não determinou, para que nós então estivéssemos analisando, e é algo muito importante para a vida da Igreja do Corpo de Cristo. Irmãos, antes de pôr eu quero fazer uma breve introdução, mesmo porque nós vamos encerrar hoje, nós estamos vivendo uma época de muitas expectativas, as pessoas hoje elas têm muitas expectativas, e por isso, sem sombra de dúvida, as pessoas também estão projetando seus anseios em expectativas, e não na vida esperançosa, ou na esperança que é Cristo Jesus, muito diferente, a expectativa e uma esperança viva, uma expectativa, ela também está relacionada a uma esperança que se finda na sepultura, essa é a esperança do ímpio, entende irmãos? Agora, essas expectativas quando elas são frustradas, de uma pessoa que nunca creu no Senhor, e Deus sempre vai frustrar, porque este mundo é cheio de frustrações, muitas pessoas não conseguem realizar aquilo que elas querem, por isso elas se frustram, tem depressão, tem crise de ansiedade, e então elas caem em enfermidades que são terríveis, então aí elas começam a buscar na religião, como que forçando Deus, a realizarem os seus desejos egoístas, então aqui eu quero entrar no assunto que é muito importante, guarde bem isso irmãos, buscando na religião, por exemplo, existem muitos lugares, diversos lugares, em que as pessoas, elas fazem campanha disso e campanhas daquilo, mas essas campanhas irmãos, é para elas mesmas, você já observou isso? É para uma expectativa frustrada, que elas não alcançaram, então vamos usar agora Deus, fazendo uma campanha que são orientadas pelos líderes, e essas campanhas, são em prol delas mesmas, fazem campanha em prol delas mesmas, elas fazem eventos em prol delas mesmas, sempre para os seus desejos egoístas, e elas estocam maná para elas mesmas, para elas mesmas, estocam o conhecimento, esse conhecimento apodrece e não frutifica, a gente vai ver e saber o porquê, elas oram, mas sempre oram, por elas mesmas, sempre voltado para o seu desejo egoísta, não é? Porque o Reino de Deus hoje virou negócio, negociata, virou meio de vida, as pessoas não querem Cristo, e muito menos a obra na cruz, a obra da cruz, confronta o pecador, a verdade ninguém gosta de ouvir, o profeta Jeremias já disse isso, que a verdade da palavra, é coisa vergonhosa para eles, e eles não gostam dela, porque os envergonha, os deixam constrangidos, diante de uma sociedade, que vive uma vida média, medíocre, uma vida baixa, uma vida que está destinada a sepultura, o dízimo hoje em dia, importa mais do que os corações, que não são regenerados, é uma busca irmãos, por dinheiro, que é de fazer nojo, dá nojo, às vezes confessar que você é um cristão, porque o mundo aí fora, nos associa juntamente com aqueles, que não são, então engloba tudo dentro de um pacote, são esses os evangélicos, nós não somos evangélicos irmãos, nós somos cristãos, homens e mulheres que creram no Senhor Jesus Cristo, que morreram, ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a nossa vida, então nós temos uma proclamação, é uma mensagem, a mensagem é Ele, Ele é o que é, e fora dEle não há Salvador, e nenhum outro nome é a salvação debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos, então a igreja tem a responsabilidade de anunciar uma proclamação, é Cristo, não é a igreja que salva como vimos no domingo passado, a igreja tem o papel de reconciliar, de apontar o caminho, é Ele que é o Salvador, quem é o Salvador é Cristo, não está fundamentada e baseada em homens, isso nós não podemos confundir, se confundirmos isso, nós vamos querer depois, glória para nós mesmos, aplausos, aí as pessoas nos aplaudem, a gente vai querer fazer mais, aí nós vamos fazer muitos movimentos confusos, nos quais o Senhor não está envolvido, irmãos nós temos que ter discernimento espiritual, para sabermos o que Ele deseja para esta época atual, para esta era pós-moderna, na qual nós estamos vivendo, onde irmãos, Daniel disse que por se multiplicar era a ciência, a ciência iria multiplicar, consequentemente o amor de muitos se esfriariam, e nós não percebemos isso irmãos, percebe? Essa era cibernética, que está ocorrendo em nossos dias, onde a pessoa já levanta grudada no seu celular, e fica o dia inteiro, se esquecem de Deus, porque Satanás ele é muito astuto irmãos, ele coloca isso, o mundo dentro, não vamos dizer assim, dentro da nossa casa, mas dentro da nossa cabeça, ali você tem tudo, e tem muitas pessoas que navegam nas águas profundas da internet, que são perigosas demais, isso é uma realidade que devemos ficar bem atento, hoje, o Evangelho tem sido pregado, é um Evangelho de fariseus, há um fermento farisaico reinando no seio da igreja, fariseu é aquele que parece que é, mas não é, mas não tem realidade, entende irmãos? E por aí, começa, as pessoas se inflamam dentro de um sistema, dentro de uma bolha denominacional, achando que estão seguras, não é denominação, que vai levar a pessoa para a glória, é Cristo, irmãos, eu estou falando aqui de salvação, porque simplesmente é o fundamento primário da vida cristã, mas irmãos, o Senhor, tem muito para nos revelar, nos dizer, nos conceder, que, mas a nossa vida não é uma vida centrada nele, a nossa vida são centradas em coisas, isso é uma tragédia para nós irmãos, isso faz com que a gente se afunda, as pessoas, elas vivem uma vida para si mesmas, o que significa viver uma vida para si mesma? é uma vida onde os meus desejos, as minhas vontades têm que ser satisfeitas, diferente do Filho de Deus, irmãos, quando nós verdadeiramente ganhamos esperança real com Cristo, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, quer você viva, quer você morra, tem um texto muito interessante, queria que os irmãos acompanhassem comigo, em Romanos capítulo 14, observam aqui, que aquela obra que Ele fez no Calvário, em benefício, meu e teu, foi para uma finalidade, agora aqui também cabe uma pergunta, para quem que nós estamos vivendo irmãos? Então essa resposta temos que considerá-la aos pés do nosso amado Senhor, Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, que diz assim, Romanos capítulo 14, versículo 7, diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, muito bem, então vamos começar a meditar neste ponto aqui, nenhum de nós vive para si mesmo, se eu não vivo para o Senhor, para quem eu estou vivendo uma vez que eu não vivo para mim mesmo? Eu estou vivendo e fazendo a função de Satanás, porque ninguém vive para si, ou você vive para o diabo, para o Satanás, lá de baixo, entende? Porque ninguém, presta atenção que aqui, a palavra ela é contundente, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, você não morre para você, porque você tem que morrer, nem morre para você mesmo, não, você não vai morrer para si mesmo, entenda isso aqui irmão, ou, se você nasceu de novo, você vai morrer para o Senhor, vai morrer para o Senhor, então você vai ter aquele lindo encontro com Ele, como Ele disse lá, no Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, então Deus o Pai não vê a hora que nós venhamos a falecer, porque Ele vai poder dizer para nós, filho, que bom que você pode me contemplar agora, eu te amo tanto, eu estive tanto com você, olha, eu queria que você desfrutasse agora deste amor aqui, um amor que é palpável, nós podemos desfrutar deste amor aqui já, agora se você não morre para o Senhor, você não vai morrer para você, muitos ateus dizem que a vida de um ser humano acaba na sepultura, morreu, acabou, não existe, isso é morrer para si, mas nós morremos para nós mesmos, ou nós morremos para o Senhor, porque somos o Senhor, ou nós morremos para quem irmãos? Ninguém morre para si, se não é para o Senhor, é para o diabo, para Satanás, você vai para o inferno, se você não creu no Senhor, se você não foi liberto do seu pecado, porque o pecado traz em si o vírus da morte, o ferrão da morte, quando você quer em Cristo, este ferrão é tirado de você, aí você pode brincar com a morte, onde está a morte da tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Irmãos, todos os dias, na nossa pequena cidade, existem pessoas diariamente, que estão correndo risco de morte eterna, morte eterna, separado do Senhor, a morte pode vir na vida de uma pessoa, em qualquer momento, em qualquer instante, você tem certeza, do seu novo nascimento, da sua regeneração? Não tem outro caminho para chegar até Ele, a não ser pela nossa identificação com Cristo, onde Ele morreu, nós também morremos com Ele, onde Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele, irmãos, isso é maravilhoso, o problema nosso é a incredulidade, temos que crer irmãos, naquilo que Ele fez, por amor a cada um de nós, se nós não crermos, nós estamos perdidos eternamente, isso aqui não é assunto de religião, seja você católico, evangélico, tem muito crente que vai tudo para o inferno, tem muito católico que vai tudo para o inferno, porque nunca creu, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, porque Deus Ele colocou em nossas mãos a sua verdade, a sua palavra, e a nossa vida não pode ser dirigida, por um tipo de liturgia, não pode ser dirigido por um tipo de, qual é o melhor culto que podemos prestar a Deus? não é nada disso irmãos, quando o Espírito habita em nós, na reunião dos santos, o Espírito é quem vai estabelecer o Senhorio de Cristo na Assembleia, no meio do seu povo, Ele quem vai dirigir, Ele quem vai orientar, nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de fósforo chamado denominação, chamar isso aqui de igreja, porque não é igreja, é apenas um templo, um local de reunião, onde a igreja congrega, onde a igreja se reúne, poderia ser debaixo de uma árvore também, bem frondosa, que caberia ali, 150 pessoas, ou mais tendas, lembra? da congregação do deserto, irmãos, vou voltar a repetir uma coisa aqui, muito interessante, neste tempo do fim, Deus está fazendo o seu último mover de amor, para conosco, a sua igreja, na qual Ele comprou com o precioso sangue de Cristo, fomos comprados, se fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele, então, nem morre para si, ninguém vive para si, e nem morre para si, agora, olha o 8 que lindo, Romanos 14,8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois, vivamos, ou morramos, somos, somos, do Senhor, que linda isso irmãos, este é o fato, revelado das Escrituras Sagradas, isso é para ti e para mim, para mim e para você, para nós, a sua igreja, nós vivemos ou morremos, para nós não faz nenhuma diferença, só que, quando nós morremos em Cristo Jesus, faz muita diferença, sabe como é que Paulo vai dizer isto? Ele diz que Ele prefere, Filipenses 1,23, Ele prefere, deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, você tem medo de morrer? você tem medo de morrer irmão? morrer para um filho de Deus, é um privilégio, privilégio, vocês entendem? porque aqueles irmãos do passado, não faziam conta, olha, se você pregar esse Jesus Cristo, você vai ser lançado ali na arena, e os leões vão te comer, eles tinham fé, eles viviam da fé, eles tinham fé, para crer, e tinham fé, para ser devorado pelos leões também, que a igreja não é uma igreja, é triunfalista, nós somos triunfalistas nele, segundo Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduzem em triunfo, mas você morreu devorado pelo leão, este foi o meu triunfo, eu vou voltar para a casa de meu Pai, onde Jesus fez o caminho, por nós primeiro, Jesus, Ele foi, quando Ele foi assunto ao céu, depois que Ele consumou a obra no Calvário, Ele acendeu, Ele está a destra do Pai glorificado, além do véu, presença imediata de Deus, e nós estamos nele pela fé, isso é maravilhoso demais, isso enche o nosso coração de alegria, meus queridos irmãos, então amados, quando eu creio, que Cristo é o meu pastor, eu passo a ter uma vida completa, uma vida plena, foi o primeiro estudo que nós vimos aqui, Ele não quer que nós venhamos ficar, nos ocupar nossa mente com as necessidades, Ele disse assim, o 23.1 já começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que te falta meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo? se falta alguma coisa, preste atenção, que há vazamento na tua vida espiritual, Ele é o meu pastor, então nada vai me faltar, quando eu creio nele, aí sim, eu vou encontrar esse descanso, aí eu posso caminhar com Ele, porque Ele vai me conduzir, primeiro, a pastos verdejantes, águas tranquilas e serenas, aí depois eu vou passar pelo vale da sombra da morte, que nós vimos aqui, esse estudo, em duas partes, muito interessante, aí agora Ele diz que, certamente que a bondade e a misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, depois nós vamos entender isso com maior profundidade, vamos concluir ainda hoje isso aqui, então queridos, o pastoreio de Cristo, Ele é, essencialmente, é para transformar o nosso entendimento, rumo a uma pessoa completa, Deus deseja que eu e você, nós sejamos completos nele, e em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos aperfeiçoados, sei que tem muitas pessoas que exigem de nós a perfeição, irmãos, mas nós estamos sendo moldados pelo Senhor, a perfeição é Ele, então Ele trabalha em nós, pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias e operando a cruz profundamente em nós, até nos moldarmos, até sermos homens e mulheres plenos, perfeitos, este é o desejo do Pai para a sua igreja, quando a igreja se tornar uma igreja madura, perfeita, completa em Cristo, o que nós vamos expressar, irmãos? Aí vai haver, através de nós, muitas conversões verdadeiras, porque nós não temos outra coisa para dar para as pessoas, a não ser o pão vivo, o pão vivo, que é Ele mesmo, Ele nos deu este pão, porque Cristo nesta mesa, Ele é o jantar, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, o que nós comemos ali, espiritualmente falando? O corpo e o sangue de Cristo, isso alimenta a nossa memória, isso alimenta a nossa fé, isso traz vivificação para nós, só que na mesa que Ele preparou diante de nós, na presença dos nossos inimigos, o jantar é nosso, nós somos o jantar dos nossos inimigos, nós temos que chamar os inimigos para sentar conosco e desfrutar do pão, que habita em nós, entendeu irmãos? Isso é muito importante, então, que nós sejamos completos neles, e não vamos aqui irmãos, pensar, na vida, a partir do que falta, nunca pode ser assim, porque para nós não nos falta nada, a nossa maior necessidade, é da glória de Deus, todos pecaram e carecem, e destituídos estão da glória, mas Cristo que é a glória de Deus, veio para dentro de nós, então as nossas carências, foram todas satisfeitas em Cristo Jesus, o que nós temos em Cristo? Nós temos o alimento, nós temos a paz sem fim, nós temos uma alegria perpétua, nós temos um amor, quanto mais você dá deste amor, mais este amor aumenta em você, Cristo é longânimo, Cristo, Ele é fiel, Cristo Ele tem um domínio próprio, Cristo Ele é manso, Cristo Ele é humilde, Paulo fala que Cristo é tudo, Cristo é o pão, é a água viva, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão, fluirão rios, de águas vivas, que vai jorrar na eternidade, imagina irmãos, imagina o privilégio nosso, sermos habitados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador da terra, céus e mar e de todo este universo, e que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, nem mesmo o céu pode contê-lo, Ele se inclina para ver o que se passa no céu, e também na terra, diz o Salmo 113, que coisa, agora Ele vem habitar dentro de nós, como que pode este Deus que é infinito, se faz carne, como que uma, Ele disse lá, eu sou verme e não homem, como uma ameba, como que Ele pode se tornar do tamanho de um, de um óvulo, Deus Todo-Poderoso, a nossa cabeça oca, de milhoca, não consegue entender isso, mas recebemos pela fé, porque está escrito, eu creio, e o Filho de Deus nasceu, Ele é aquele sacrifício perfeito, que o Pai enviou para nos substituir, vocês não conseguem, ainda que nós morrêssemos literalmente numa cruz, nós não conseguimos ser libertos do nosso pecado, porque o pecado está em nós, então teve alguém que veio sem pecado, naquela cruz irmão, foi Deus que foi para a cruz, foi Deus em Cristo que nos atraiu no seu corpo, foi Deus em Cristo, é um mistério grandioso, que ninguém consegue explicar, oh que mistério, o Deus imortal, morre, e nós morremos com Ele ali naquela cruz, irmãos, este mundo nunca vai compreender irmãos, nenhuma religião vai explicar isso, é obra do Espírito Santo revelando em nós pela sua palavra irmãos, pela sua palavra, então, graças ao Senhor, que em Cristo Jesus, lembra de Filipenses 4,13? Tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso, então eu posso padecer necessidade, eu posso me regozijar, posso me alegrar, posso me entristecer, tudo posso, naquele que me fortalece, abro aí na próxima carta, 1 Coríntios 6, versículo 10, temos aqui, algo que é muito interessante, 1 Coríntios 6, perdão, 2 Coríntios 6, verso 10, nós vamos entender o que é tudo posso, porque irmãos, em realidade, nas coisas deste mundo, nós não temos absolutamente nada, mas nós possuímos tudo, diz assim, é, eu citei para vocês aqui, Filipenses 4,13, né? Tudo posso, naquele que me fortalece, o que que nós podemos em Cristo Jesus? Veja aqui, a partir do versículo 9, é interessante, depois vocês lerem todos os capítulos 6, que ele é tão maravilhoso, mas o versículo 9,10 diz assim, Como desconhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, esse tudo, esse tudo é Cristo, oh meu irmão, que coisa linda, que coisa preciosa isso aqui, não tenho nada, mas eu possuo tudo, tudo, isso é maravilhoso, é aqui, no Salmo 23, verso 6, nós temos aqui neste verso, óleo, bondade e misericórdia, como, eu estava pensando aqui, estava meditando ontem à tarde, e, puxa vida, como, que eu quero, ser lembrado, pelo meu Pai Celestial, ou melhor, como devem ser as minhas orações, do meu desejo de ser lembrado, para o Pai, porque, a gente tem uma tendência, uma inclinação na alma, de pensar o seguinte, puxa vida, eu leio tantas Escrituras, então eu já estou bem maduro, né? Aí o Espírito já tocou no meu olho e falou, não, 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 não é assim não, para de ser arrogante, aí a cruz já vem e já corta, então eu falei, então Pai, me ensina, tu dizes que, tu me ensinaria, me mostraria o caminho que eu devo seguir, e sobre as tuas vistas, me daria conselho, que conselho você me dá então, meu Pai? Como deve ser minha oração, como devo proceder, diante da tua presença? Ah, mas na hora, o Espírito Santo já me levou para um texto aqui, quero compartilhar com os irmãos, abram comigo, por favor, no Salmos 25, versículo 6 e 7, Salmos 25, versos 6 e 7, eu falei, puxa vida Pai, eu não sabia que eu era tão arrogante assim, mas eu sou, então assim que eu devo proceder, orando a Ele, aprenda com o meu servo Davi, que coisa linda irmãos, é uma oração aqui, preciosa que Davi fez, primeiro que ele começa dizendo o seguinte, olha a partir do versículo 4, olha que, que oração humilde irmãos, faz-me Senhor, conhecer os teus caminhos, é tudo o que eu preciso, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia, aí, Ele responde a minha pergunta, lembra-te Senhor, das tuas misericórdias, e das tuas bondades, que são desde a eternidade, lembra do Salmo 23,6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, então nós não podemos ser arrogantes, e nos colocar acima disso irmãos, nós precisamos todos os dias das misericórdias do Senhor, como é que nós sabemos que precisamos? Lamentações 3,23 vai dizer o seguinte, as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, as tuas misericórdias não tem fim, as tuas misericórdias são a causa, de nós não sermos consumidos, aí Ele diz aqui no versículo 7, não te lembres dos meus pecados da mocidade, meu Deus se Ele lembrasse dos meus pecados da mocidade, onde é que eu estaria hoje? onde é que eu estaria hoje? Irmãos, vocês não sabem quem eu era, vocês soubessem, misericórdia, não ficaria um aqui, nenhum, ouviu? Ouvi? Irmão Cláudio? Não, 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 está fora de cogitação, graças ao Senhor que nós temos esse versículo aqui, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, mas segundo, a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor, eita coisa boa, aí eu entendi, que bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e graças ao Senhor por isso irmãos, agora, lembra-te de mim, conforme o teu infinito amor, olha o versículo 10, desse mesmo capítulo, do mesmo Salmo 25, diz assim o verso 10, a todas as veredas do Senhor, todos os caminhos do Senhor, são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, irmãos, todas as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade, todas, graças a Deus por isso, irmãos, que Pai maravilhoso é o nosso Deus e Pai, Ele chega a dizer o seguinte, que Ele tem prazer na misericórdia, que Deus maravilhoso é esse, e Ele teve misericórdia de mim e de você, graças ao Senhor, então queridos irmãos, boa parte dos nossos problemas, se não todos eles, vem da carência, vem da necessidade, que temos de ser compensados, reconhecidos, atendidos, naquilo que são as projeções, as expectativas, que nós mesmos geramos, nós irmãos, somos homens e mulheres, que geramos expectativas, e não deveria ser assim, o que deve gerar nós, é a esperança viva, o que nós devemos gerar, é confiança nessa esperança que é viva e eficaz, uma esperança viva, porque Cristo é a nossa esperança e Ele vive, e o Deus da esperança vos encha, de todo, de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais cheios de esperança, Romanos 15, versículo 13, então amados, por isso, que Isaías fala assim, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão, essa é a nossa caminhada neste mundo aqui, o caminho da cruz, agora, existem sempre aqueles que vão confiar em si mesmos, na força do seu braço, Jeremias 17,5, ele diz assim, maldito o homem que confia no homem, e faz do braço da sua carne a sua força, não é confiar no outro homem, é confiar em si mesmo, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, e faz da força do seu braço, meios para adquirir as vitórias, não é por aí irmãos, isso quem faz isso, muitas vezes é a psicologia, não é, você tem, para a gente equilibrar a emoção das pessoas, temos que dar uma injeção de ânimo nela, tem que chegar diante do espelho e dizer o seguinte, olha, você está diante de uma pessoa linda, maravilhosa, inteligente, bonito, bonita, e começa e vai, e a pessoa acha que é, aí sai toda feliz, tem ali na frente um espinho, murcha, aí a depressão vem e acumula, essa natureza tem que ser tirada de nós, tem que ser removida, mas Cristo já removeu de nós, e ele chega a dizer o seguinte, bendito o homem que confia no Senhor, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, no teu próprio entendimento, provérbios 3, versículo 5, e reconhece o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, as tuas andanças, os teus caminhos, irmãos, nós que somos incrédulos, mas as orientações do Senhor, todos os dias o Espírito tem falado conosco, Ele tem aberto a Sua Palavra para nós, nós temos acesso a voz de Deus, Deus o Pai fala conosco, há tempo atrás estava conversando com um pastor, eu falei o seguinte, olha, Deus fala pela Sua Palavra, e graças ao Senhor, porque aí nós exercitamos a nossa fé, Ele nos dá fé pela Palavra, o nosso benefício em ler a Palavra, que a fé vem pelo ouvir, ouvir da Palavra, ah, mas porquê que Deus não fala conosco pessoalmente? Eu falei para ele o seguinte, irmão, se Deus viesse, aparecesse, falasse com você pessoalmente, e a Palavra dEle te consumiria, você não suporta falar dEle, ou você se suicidaria, ou você então seria consumido, pela presença dEle, quem pode suportar a presença dEle? Se não for um regenerado, com o corpo glorificado lá na Glória, que nós vamos vê-lo, mas temos a Palavra, então, isso aqui requer de nós, um exercício mental, um exercício da nossa razão, meditação, claro que o Espírito, nesse sentido, estará nos orientando a meditarmos na Sua Verdade da Palavra, Ele nunca vai nos deixar só, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então irmãos, afinal de contas, quem querem inimigos de Deus? Nós, nós éramos inimigos, que fala lá nos Salmos, lembra lá do Salmo, versículo 5, preparas uma mesa perante mim, então nós éramos aqueles inimigos, esse Salmo, a gente sabe disso, porque o Salmo 23 é um Salmo messiânico, e esse Salmo fala da vida de Cristo, e no sentido de transformar inimigos, inimigos em irmãos, Deus nunca foi o nosso inimigo, quando nós éramos inimigos, deixa eu mostrar para vocês um texto aqui, Romano 5 verso 10, irmãos, ai se vocês pudessem considerar isso diante do Senhor, seria tão maravilhoso irmãos, ah como nós iríamos honrar o Senhor, irmãos, temos que honrá-lo, porque olha o que diz Romano 5 versículo 10, por favor, presta atenção aqui irmãos, olha o versículo 10, Romano 5 verso 10, estamos lendo Bíblia, cristão tem que ler Bíblia, tem que amar a palavra, diz assim, porque se nós, quando inimigos, inimigos de quem irmãos? De Deus, as pessoas fogem de Deus, porque são inimigos, tem Ele como inimigo, porque se eu crer nesse Deus, eu não vou poder fazer muitas coisas que eu faço, que me dá prazer, então aproveita, curte, se lambuza no pecado, mas curte mesmo, porque quando o seu coração vai parar de bater, o que você vai encarar eternamente, é uma vida de horror eterno, onde o bicho não morre, e o fogo não se apaga, eternamente, agora quando, graças a Deus por esse versículo irmãos, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, pela sua vida, e o Espírito Santo, Ele quer nos conquistar cada vez mais, Ele diz assim, no verso 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação, gente, que maravilha, fomos reconciliados com o Pai, não somos mais inimigos, Jesus disse lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, ao de dar a sua vida pelos seus amigos, mas nós éramos inimigos dele, eu nunca tive Cristo como meu amigo, eu invejava de Abraão que era amigo de Deus, agora, Cristo me chama de amigo, e morreu por mim, por você, que somos amigos, que éramos inimigos, e nos tornamos amigos dele agora, e Ele diz assim, eu quero ver aqui o versículo 9, o 8 e o 9, olha que jogo de palavras lindo aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, de novo, logo, versículo 9, logo, muito mais agora, irmãos, é para desfrutar agora, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele, salvos da ira, irmãos, não há mais ira de Deus sobre nós, porque nós estamos em Cristo, Cristo já nos jogou na cruz, no corpo do seu amado Filho, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou, não vai te livrar, te livrou, da lei do pecado e da morte, você é livre, porque Cristo te libertou, e verdadeiramente você é uma pessoa livre, livre para amar o nosso amado Senhor, ah irmãos, como isso é gostoso, como isso é lindo demais, é precioso demais, então, quando nós alcançamos a vida, plena com o nosso Senhor, nós iremos descobrir que, maldito é o homem que confia em si mesmo, e que faz, o seu próprio braço, a sua força, isso funciona mais ou menos da seguinte maneira, no lugar de aprender a Cristo, eu quero, de alguma maneira, contribuir a respeito, quero concluir a minha vida a respeito dele, isso é limitar Deus dentro da nossa própria mentalidade, da nossa razão, e Ele é limitado, os nossos afetos irmãos, eles são limitados, quer ver só? 2 Coríntios, abram comigo aí, 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 6, uma alma tratada vai funcionar da seguinte maneira, 2 Coríntios 6, versículo 11, 11 e 12, por favor irmãos, prestem atenção nesse versículo aqui, que isso aqui é a base de toda entrave na vida cristã, diz assim, 2 Coríntios 6, verso 11, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, o que que isso significa? O apóstolo Paulo tinha um homem, era um homem que tinha uma alma tratada, os afetos dele eram um afeto ilimitado, então, ou seja, ele esqueceu dele mesmo, o que que é um afeto ilimitado? Eu não vivo mais para mim, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quando a pessoa tem seus afetos limitados, ela de alguma maneira vai limitar Deus dentro dos seus afetos, por isso que muitas vezes nós trocamos famílias, pela reunião da igreja, afetos limitados, afetos não tratados, os nossos afetos, Jesus disse assim, queima pai, mãe, filho, esposa, gênio, nora, mais do que a mim, não é digno de mim, então, os afetos limitados, nós vivemos a vida da alma mesclada, entre família e Cristo, mas quem que tem a primazia? Você vai descobrir pelas suas atitudes, quem que vem primeiro? Reunir do povo de Deus que é algo incomum, ou seus afetos estão limitados a sua família? Os afetos limitados, vai dizer o seguinte, não, a minha primazia é Cristo, Ele vem em primeiro lugar, do que a minha família, com sanguínea, entende irmão? Isso é ter um afeto limitado, mas Ele está trabalhando, eu tenho muitos afetos, ainda limitados, que precisam ser dilatados, para que então eu possa viver uma vida integralmente entregue ao nosso amado Senhor, senão nós vamos chocar ovos de basilisco, entende irmãos? Então, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, queridos, e aí Ele dá aqui um conselho no versículo 13, ora, como justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, dilatai-vos, não fiquem presos a afetos, está dizendo que não é para mim amar mais, a minha filha, meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, não, é para amar, amar sim, mas primeiro a Ele, tudo vem em segundo plano, se Cristo tem a primazia, as outras coisas vêm em segundo plano, aí você poderá dizer, eu sou um cristão verdadeiramente, os meus afetos foram tratados, eu vivo inteiramente para Cristo, não vivo para minha auto-comiseração, hoje eu estou dodói, estou com dor bem aqui na pontinha da orelha, ai, dormi mal a noite, acho que não vou poder assistir não da igreja, afetos limitados de auto-comiseração, percebe irmãos? Ah, hoje tem uma coisa muito especial, eu preciso de ir lá para assistir, eu vou na igreja um outro dia, sabe o que isso significa? A glória do mundo, tem, você tem limitado seus afetos pela glória do mundo, preciso da cruz operar, para tirar de nós toda a glória do mundo, e ter a primazia Cristo, você entende o que Paulo disse lá, em Gálatas 6, verso 14, longe estejo de mim, glória e armes, senão na cruz, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, os meus afetos também foram crucificados com Ele, porque eu vivo uma vida de cruz, Paulo disse, 1 Coríntios 15, 30 e 31, dia após dia, morro, para os meus afetos, eu quero dilatar, Senhor, se Tu não for a primazia, irmãos, é como se Ele dissesse para nós, se eu não sou a primazia em Tua vida, o que que eu vou ser? Um quadruvante? Ah, você vai viajar? Que Deus te acompanhe, você vai viajar, então Deus é o quadruvante, vai te acompanhando ali, meus irmãos, se Ele não estiver ao primeiro lugar na nossa vida, irmãos, nós não somos cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros e tratados, por isso que, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, vem o irmão e o irmão, é julgar afetos limitados, mas cadê a manifestação da graça? A pessoa graciosa, é uma pessoa cortês, amorosa, ama, os interesses do outro, estão acima dos nossos, nós vivemos um cristianismo assim, irmãos, há possibilidade? Claro que há possibilidade, porque Ele fez habitar em nós o Espírito Santo de Deus, e o Espírito, para Deus o que que é impossível, irmãos, Ele realizar? Nada, mas o problema é que nós não queremos, nós queremos, nós queremos viver do nosso jeito, esta voz, querer viver do nosso jeito, vem do mais profundo, subsolo do inferno, que enche a nossa mente, e queima a nossa mente, acho que estou muito cansado, trabalhei bastante, eu prefiro ficar descansando hoje, e assim afetos limitados, o nosso descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo, tratando essa semana com uma pessoa, ela disse para mim o seguinte, ai, mas, essa minha vida me cansou, eu falei, por isso que você veio a Cristo, lembra que Ele disse, abriu o texto, Jesus disse assim, vinde a mim, todos estais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso nas vossas almas, essa pessoa procurava descanso, em tudo aquilo que ela achava que traria satisfação, prazer, mas trazia mais canseiro e enfado, porque nós temos uma consciência irmãos, e a consciência quando começa a ficar pesada, misericórdia, se anda todo torto, encurvado, ou para frente ou para trás, aí começa a cair para trás, aí até a sessão de descarrego, sessão de expulsar demônio, sessão de não sei o quê, meu Deus do céu, uma vez eu fui em uma comunidade, fazer um trabalho, fiquei ali pelo menos um mês e meio, e chegou uma época lá, que foram quinze pessoas lá na frente, aceitou Jesus, foram batizados, aí no outro domingo estava lá, o pastor expulsando demônio de dois, de duas pessoas, falei, o quê? A minha Bíblia diz em 1 João 5,18 que, todo aquele que é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca, como que o templo do Espírito Santo, a casa de Deus que somos nós, onde Cristo habita, pode ser possuído por espírito imundo? Não irmãos, a pessoa nunca nasceu de novo, infelizmente, há uma crentalhada, que estão buscando muitas coisas para si mesmos, não foi revelado a eles, a palavra da verdade, que liberta, que salva, que traz vida, que traz doçura, a gente vê um cristianismo hoje, ai, marrento, cristianismo nojento, podre, tem nada a ver com Cristo, desculpa aqui a sinceridade, mas as vezes o Espírito tem que ser intrépido, e eu, misericórdia, eu estou com vontade de falar muitas coisas aqui, mas o Espírito não permite, mas isso aqui irmãos, para nós perceber, que Ele tem para mim e para você, bondade e misericórdia, todos os dias da nossa vida, então deixa o Espírito operar a cruz, libertar você de você, eu de mim também, ah, porque olha, nós somos gente terrível, nós queremos tentar achar defeitos em nós, achar, será que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Começamos a olhar para dentro de nós, não vai funcionar irmãos, nós temos que nos conhecer, a partir do prisma de Deus, a partir da ótica de Deus, a partir da visão de Deus, dos olhos de Deus, tem um Salmo, que vai mostrar isso, abram comigo no Salmo 139, versículos, dois últimos versículos, versículos 23 e 24, Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, então irmãos, eu preciso conhecer a partir do prisma de Deus, não a partir do prisma de Deus, não a partir do meu próprio prisma, olha só, o verso 23 e 24, que oração linda irmãos, observe aqui, olha o que Ele faz, o que Ele pede para Deus, sonda-me, ó Deus, vocês sabem que Jeremias 17,10, Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração, aquele que Ele vê tudo em nosso coração, às vezes nós não enxergamos, mas Ele vê tudo, e faz a gente conhecer, então, sonda-me, ó Deus, essa sonda aqui você tem que, é igual aquela pessoa que quando vai fazer uma endoscopia, coloca aquela sonda, é esse mesmo sentido, que vai lá no teu estômago, começa a ver tudo ali, vai ver se tem alguma porcaria ali, etc, e é sonda, então sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque eu não conheço, prova-me e conhece os meus pensamentos, porque Senhor, tem vezes que eu penso cada coisa aqui, está meio fora do normal, parece que eu ando meio fora da casinha, prova-me e conhece os meus pensamentos, agora olha que oração sincera, vê-se-á em mim algum caminho mau, porque para mim está tudo bem Senhor, vê-se-á em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, está vendo irmãos? Que coisa linda, será que nós temos feito essa oração em sinceridade diante do nosso Pai Celestial? Porque irmãos, se você fizer isso, Ele vai mostrar, como é que está o teu coração, hoje, ah queridos, que o mesmo Pai que pastoreou a vida do nosso amado Senhor Jesus, do Salmo 23, e fez com que Ele fosse pleno, e habitasse na casa do Senhor, que é um Salmo messiânico, o Salmo 23, na casa do Senhor habitar lá para todo o sempre, seja também, seja também, em mim e em você, essa realidade, então Jesus foi o primeiro a revelar isso para mim e para você, e foi o primeiro a voltar para a casa do Pai, hoje Jesus está, Jesus está hoje nos esperando, porque Ele fez o percurso primeiro, Ele está nos esperando, sabe para quê? Para nós sentarmos na sua mesa, que Ele preparou para nós, lembra que Ele disse em João 14, versículo 2 e 3? Eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, o que Ele estava preparando lá? Na casa do Papai? Uma mesa para nós, e quando eu for preparar lugar, voltarei, então, mas já demorou mais de dois mil anos, então Ele está preparando uma mesa muito especial para nós e o Seu povo, ah, essa mesa é muito interessante, abra aqui em Mateus 8,11, lembrei de um versículo aqui irmãos, quero compartilhar com os irmãos, deixe o Espírito ministrar o seu coração, Mateus 8,11, e aí vamos pensar, vamos imaginar, que chegou o grande dia do nosso encontro com o nosso encontro com Ele, é maravilhoso isso irmãos, este grande encontro, Mateus 8,11, ele diz assim, digo-vos, digo-vos, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, do lado de lá do mar e do lado de cá, nós estamos aqui no Ocidente, então, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar a mesa, como Abraão, Isaac e Jacó, no Reino dos Céus, agora irmãos tem que ter uma pergunta aqui, temos que fazê-la, você vai estar sentado nessa mesa, abrem Lucas capítulo 12, verso 37, Lucas 12,37, por favor irmãos, prestem atenção, vejam que palavra linda nós temos aqui, Lucas 12,37, o que vai acontecer naquela mesa, verso 37, bem-aventurados ou profundamente felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, irmãos, aqui é uma lição, não vive, não viva uma vida distraída de Cristo, não viva uma vida distraída de Cristo, quando vier, e Ele vai voltar, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo que Ele há de singir-se, dar-lhes lugar a mesa, e aproximando-se, o servirá, Ele vai dar lugar para mim, para você, a mesa, e Ele mesmo, nos servirá, você já pensou, você ser servido pelo Senhor da Glória, naquela mesa? E você vai estar nessa mesa irmão? O que tem que fazer para estar nessa mesa? Crer que você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, que Cristo é a sua vida, irmãos, deixa eu, já partindo já para a conclusão, enquanto eu e você, nós, não sentamos lá, nessa mesa, nós continuamos sentados na mesa que Ele deixou aqui, transformando inimigos em filhos de Deus, é o papel da igreja, que nós irmãos, não tenhamos medo de oferecer a nossa vida, pelos nossos inimigos, nós não somos mais perseguidores e caçadores de bênçãos, nos cultos, não, nós não somos mais perseguidores de bênçãos, muito pelo contrário, nós somos os que testemunhamos da bondade e da misericórdia de Deus, você é bom? Você não é bom, eu também não sou bom, bom só tem um que é Deus, mas a bondade de Deus está em nós, que é Cristo, agora irmãos, para de procurar um culto abençoado, e seja um filho abençoador, tem muita gente, a grande maioria, vamos lá para ser abençoado, ah o culto foi uma bênção, para de procurar essas coisas, seja você um abençoador, porque você em Cristo é abençoado, com toda sorte, já foi abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas seis de leões celestiais em Cristo Jesus, mas deixa eu concluir dizendo o seguinte, o que, de onde você chegar, seja lá onde você for, onde você chegar, que chegue junto com você, a bondade e a misericórdia de Deus, lembra que Ele diz, certamente a bondade e a misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque irmão, você é alguém que habita na intimidade com Deus, com Deus, que bebeu do cálice que Ele derrama sobre nós, que compartilhou também, do mesmo pão, que tem óleo derramado sobre a tua face, sobre o seu rosto, que resplandece a alegria, pela presença dEle em você, assim, habitarei na casa do Senhor, por longos dias, por longos dias, aqui no hebraico é, por dias sem fim, para contemplar a beleza do Senhor, como diz aqui, vamos lá para o Salmo 27, versículo 4, Ah irmão, texto maravilhoso, Salmos 27, versículo 4, que Salmo maravilhoso, que diz assim, Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar, para meditar, para apreciar a beleza do Senhor, e meditar no Seu Templo... Exemplo, certamente, a bondade e a misericórdia, seguirão todos os dias da minha vida, até aquele dia, diz assim, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, então irmãos, esse aí foi o Salmo 23, e tem muitas coisas para nós aprendermos dele aqui, mas o desejo do meu coração, é que os irmãos possam buscar luz, diante do Senhor, eles sempre falam, e tem sempre algo para nos dizer, por isso que a reunião do povo de Deus, é uma ocasião muito especial, porque nós temos o falar do nosso Deus e Pai, e Ele tem nos conduzido, às verdades profundos da Sua Palavra, amém? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo, de reflexão da Tua Palavra, traga a revelação para nós Pai, faz com que a Tua Palavra frutifique em nosso meio, faz com que nós sejamos edificados Pai, ajuda-nos a Te conhecer mais, toda a Tua bondade, toda a Tua misericórdia, toda a Tua fidelidade, todo o Teu amor, toda a Tua alegria, toda a Tua paz, mas Te louvamos muito mais, porque Tu nos fizeste teus filhos, na pessoa de Cristo, oh bendita obra da cruz, que Tu realizaste em cada um de nós, muito obrigado Pai, obrigado por esse tempo, em nome do Senhor Jesus oramos, amém.